Olá, bom dia. Tarde, noite. Nossa, meio súbito, né? Bom dia, tarde, noite. É, meio estranho. Sou o Yo-Kai. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. E esse vídeo aqui é um FD, ficando em debate. Um começo estranho. Tava meditando, reclicando no botão de começar, daí eu falava, caramba, comecei, daí... Aí eu acabei expondo um bom dia meio arrogante e agressivo. Sei lá. Então, esse FD aqui é um FD edição de anime de domingo, anime especial de domingo. É anime tipicamente diferenciado, por assim dizer. Porque os últimos que eu tô fazendo são bem estranhos, né? Eu pego anime de anos 80 e dessa vez, de novo, peguei o anime de anos 80 pra fazer review. O anime da vez é bem... é bem estranho. Mas ao mesmo tempo faz sentido, porque é japonês, né? O nome dele é Wata no Kuni Hoshi. Também em inglês fica como a Fantasy. Fantasy of the Kitchen. Fantasy of Akiten. Kitchen é cozinha. Fantasy of Akiten. Kiten, gato, né? Gato. O caso filhote. Wata no Kuni Hoshi é alguma coisa do gênero. Rocha é estrela, acho. Kuni, eu não sei. Enfim, de todo modo. Tem um sinônimo de nome pra ele também, que é um nome muito estranho. A estrela of Cotland. The Star of Cotland. Cotland é a... Terra do Algodão. Cotton. Cotton, acho que é o algodão. Então, The Star of Cotland. Cotland. Não sei nem a pronúncia disso. Cara, esse vídeo tá zoado. Enfim. Esse anime aqui é de 84, tá? 1974. É anime antigo. Vou gravar a tela pra vocês, eu tô meio travado aqui. Vocês podem perceber, né? Tô zoado hoje. Muito zoado. Cabeça tá zoada. Enfim. É esse anime aqui, ó. Que anime é esse? Então. Primeira coisa. Eu pensei que fosse uma boneca quando começou o anime. Eu olhei... É uma boneca, né? Uma boneca do lado da rua. Aí começa a narrar a história da boneca. A boneca com fome, a boneca sei lá o que. Pera, isso é uma boneca? Aí... Não, não é uma boneca. Mas então é uma gatinha. Na verdade é uma garotinha. Daí é uma garotinha com orelha de gatinho. É porque que ela tem orelha de gatinho. Aí você descobre depois de um tempo que ela não apenas tem orelha de gatinho. E ela é uma garotinha humana. Mas na verdade ela é uma gata. Só que o anime passa os gatos como humanos. Eu entrei em choque por uns segundos. Eu olhei... Ok. Aceito. Então essa figura humanoide. Na verdade os humanos que enxergam ela, enxergam ela como um gato. Só que ela é apresentada para o público como um humano. Ou como uma humana, né? Uma humana pequenininha de... Sei lá... Uns 30 centímetros. Que é bonitinha e tem um vestidinho fofinho. E ela é um gato. Tá? Ela é um gato. Só que a gente vê ela como humana... Na verdade eu fiquei metade do anime travado nisso. Sendo sincero. Cara, eu vi ela fazendo coisa de gato. Mas era um humano fazendo coisa de gato. Eu não vi ela como gato. E não é só ela. Todos os gatos no cenário são iguais. Então eu não vi eles como gatos. É estranho. Eu fiquei meio... Mal estar. Eu meio que torci o músculo nesse anime. Por assim dizer. Eu fiquei muito... Achei estranho. Sério. Eu achei bem estranho. Mas fui aceitando, tá? Então essa gatinha aqui chamada Neko. Shibineko. É na verdade uma gata de dois meses. Abandonada na chuva. Que tava ali na sarjeta. Aí passam umas garotinhas de colegial. Ah, que gatinha fofa. Mas não posso ter gato em casa. Aí deixam ela abandonada. Ela tenta virar o lixo. Ela tá ali fazendo um esquema. Aí chegou um outro cara que é o Tokio. O Tokio olha pra gatinha. E pega a gatinha. E leva a gatinha embora. Ele chega pra casa dele. E entrega a gatinha. Meio que dá leite pra ela. Não sei o que lá. Coisa da gatinha. E a mãe dele no caso. Que é a Fumiko. Entra em pânico. Porque a Fumiko tem alergia a gato. Alergia não de... 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 De alergia física, biológica. Ela tem uma alergia psicológica. Mas também, digamos, psicoativa, né? Ela... A psicologia dela transforma no corpo dela. Psicosomática, na verdade. Psicosomática. Da psicologia vai pro corpo. E ela entra em choque. Toda vez que vê o gato. Isso é engraçado. Toda hora que ela vê a gata, ela meio que trava toda e capota. É mal louco. Mas enfim. A Fumiko, que é a mãe do Tokio. Ela entra nesses paradigmas. O Tokio adota a gatinha. Aí a mãe dele fica meio com dó de... De ele abandonar a gatinha. E também porque tem um detalhe. O Tokio acabou de prestar a faculdade vestibular. E ele fracassou miseravelmente. O Tokio está mal. Ele está deprimido. Ele está um pouco... É... Exaurido mentalmente. Por assim dizer. Ao mesmo tempo, ele está estudando de novo. Para prestar o vestibular de novo. Porque ele vai tentar mais uma vez. De todo modo. Esse aqui é o pai dele. O Tobio é o pai dele. O pai dele é gente boa. Um escritor. Um romancista. Que trabalha em casa e tal. Um cara bacana. A mãe dele é uma dona de casa. E ele é um vestibulando. E a gatinha é uma gatinha. A história é da gatinha. Não do Tokio. Não da mãe. E nem do Tobio. Mas o arco da mãe é legal. O arco da mãe do Tobio é interessante. Sem spoilers. Tem que ver o anime para ver. É um arco... Eu achei satisfatório. Mas bacana. Eu gostei bastante do arco. Da redenção da mãe do Tokio. A Fumiko tem uma redenção bacana. É um personagem muito adulto. Um dos personagens adultos é a mais legal. E qual a lógica dessa história? A lógica da história é a gente vê a Shibineko. Sendo adotada pelo Tokio. E a gente aqui já adotou gato. Sabe como é que é? O gato vai se adaptando e tal. A Shibineko é extremamente corajosa e insana. Ela sai de casa e vai passear. E vai dar uns rolés muito retardados. Em um desses rolés ela encontra o Rafael. Que é um outro gato. Um gato persa. De pelo branco. Bonito pra caralho. Tá lindo. Só que sempre na forma humana. Nunca mostra a forma de gato. Esse gato persa é caçado por um humano chamado esse cara aqui. O Nekomania. O Nekomania é um caçador do gato persa. Literalmente. Ele tá perseguindo o gato persa. Ele percebe que o gato persa tá seguindo o Tokio. Mas na verdade o gato persa tá seguindo a Shibineko. Porque ele quer proteger ela. Uma coisa assim. Coisa de gato. E acaba que a Shibineko se encontra com o Gatomania. E meio que ajuda o gato persa. De vez em quando. A dar uns perdidos no Gatomania. O Tokio também por sua vez. Não vai muito com a cara do cara. Mas aceita que ele siga ele. Porque. Bem. O gato branco persa segue o Tokio. E acaba que o maníaco de gato. Segue o gato branco. E segue o Tokio. Porque o gato branco segue o Tokio. Que tá com a Shibineko. Você entenderam a lógica. Enfim. A Shibineko então é uma gatinha com uma mentalidade de gatinha. E ela começa a se apaixonar. Por aqueles que cuidam dela. E adivinha. Ela se apaixona pelo Tokio. Uma paixão fulminante. Meu humano. Minha posse. Tipo o gato mesmo. Meu humano. Eu sou o dono do céu. Eu sou o dono do meu humano. Literalmente. Só que ela tem dois meses. De vida. Dois meses de vida. Falar isso no meio do anime. Eu não sabia quantos meses ela tinha. Até falar. Ela tem dois meses. É surreal. Tá. É muito nova. Muito nova. E aí ela encontra um gato também. Que tem cinco, seis meses. Que no caso esse aqui é o Bushineko. O Bushineko é um adolescente. Meio largado. Meio profissional. Ótimo em... Ele faz uma coisa muito bem. Ele é... Não é bom caçador necessariamente. Ele caça bem também. Ele é um bom caçador. Não é um bom caçador. Ele caça bem. A mãe dele ensinou ele a caçar e tal. Ele caça passarinho. Ele caça tudo que ele pode caçar. A Shibineko é uma criança. Um gato pequeno. A Shibineko ela dá uns rolés na cidade. E aí ela dá uns perdidos. Depois ela volta. O Rafael, né? O gato persa ajuda ela de vez em quando. Depois... A história é bem entrecurtada. Porque fica muito na Shibineko, né? A Shibineko num desses passeios... Na verdade o gato branco ele é capturado pelo maníaco. Libertam o gato branco através de uma... Ele é onde o próprio dono Tokio dá uma ombrada no maníaco. Ele perde o gato branco de vista. O gato branco forte. E aí a Shibineko, né? Que é a gatinha. Ela quer encontrar o gato branco de novo. E ela sai numa jornada. Em busca do gato branco. Do Rafael. E ela vai lá onde o gato branco falou que ele estaria. Que era um bambuzal e tal. E aí conta a história de um gato velho que veio a morrer. E é triste porque mostra o cadáver do gato velho morrendo e apodrecendo. Assim, tipo... Apodrecendo. Literalmente apodrecendo. Só que é um corpo humano, né? Porque ele é um gato humanoide. Então, tipo... Da hora. É estranho. Mas enfim. Aí tem toda uma mitologia do cenário dos gatos. Ela encontra os gatos moradores de rua. Que roubam. E ela ajuda sem querer esses caras. Ela é um gatinho de dois meses investigando a cidade. Ela vai dando uns rolés, assim... Num lugar aleatório. Aí ela encontra o buchineko. Depois ela se despede do buchineko. Que volta pra mãe dele. E pra irmã dele. Tem uma irmã também. Coisa assim. Ela é um gato aventureiro, né? O buchineko. E a... Por sua vez a... A pequena gata. Que eu esqueci o nome dela. A Shibineko. A gata pequena. Literalmente. Ela vai... O Rafael chega e fala pra ela. Eu sei que você vai ser uma gata muito bonita quando crescer, né? Tipo daqui uns oito meses. Porque gatos crescem em oito meses, né? Eles ficam adultos em oito meses. Então ele fica todo assim, né? Cresce e tal. Se vira uma bela gata. E quem sabe a gente case. Uma coisa do gênero. Por sua vez a jornada da Shibineko atrás do gato persa. É literalmente atrás da Pérsia. O que é Pérsia? É uma palavra. Ela caça a palavra Pérsia. E quem ajuda ela a caçar a palavra Pérsia é o buchineko. O buchineko não. É o buchineko, é o buchineko, o Suzuki. Ele ajuda ela a ir atrás da Pérsia. E ela vai atrás de várias Pérsias. E é bem interessante. É interessante ela encontrando as Pérsias da vida. E ela fazendo bagunça na mesa como um gato. Roubando comida. É hilário. Enfim. Tem o ponto também do... Ela encontra o local onde tem caixas de areia. Teoricamente. A Pérsia seria o local onde tem caixas de areia infinitas. Tipo isso. É o paraíso dos gatos pra cagarem nas caixas de areia. É tipo isso. É divertido. Esse anime é divertido. Só que ele é estranho. É divertido. Bastante divertido. E aí você vai vendo a saga dela em busca do Pérsia. E ela não encontra. Ela volta pra casa. Aí ela é toda orgulhosa. Ela volta pra buscar de novo o gato branco. E aí acham ela na floresta. E quem acha ela na floresta não é ninguém mais. Ninguém menos do que a mãe. A mãe. Do Tokio. Eu esqueci o nome dele. Agora lembrei. Do Tokio. A mãe e a Fumiko acham ela. E o reencontro da Fumiko com a gatinha é tão bonito. É muito fofo. E tem a Mitsuko. Aliás. A Mitsuko. Eu esqueci completamente de falar dela. A Mitsuko, por sua vez, é uma menina que o Tokio encontra. Ela é uma estudante de faculdade, né? Primeiro ano da faculdade e tal. Ele meio que se apaixona por ela e tenta flertar com ela e tal. Ele não sabe se aproximar dela. Aí ele leva a Shibineko e até consegue sem querer se aproximar da Mitsuko. A Shibineko, por sua vez, tem um certo ciúme, né? Porque ela é dona do Tokio. Ela também é dona da família do Tokio. Ela também é dona, entre aspas, do próprio Rafael. E ela é dona, entre aspas, também do Bushineko. Porque são os terceiros amores da vida dela. O primeiro é o Tokio. O segundo é o Rafael. O terceiro é todo mundo. Ela gosta e ama todo mundo. O pai, a mãe, o Suzuki, whatever. É engraçado. Mas é estranho. Mas tudo bem. É fofinho. Aí pega. Então a lógica desse anime é a jornada da Shibineko buscando o Rafael. Crescendo nos seus pequenos dias de infância. Nos seus dois meses de vida. Encontrando amigos. Encontrando desafios. Fugindo da chuva. Tomando chuva. Passando fome. Comendo comida de lixo. Várias comidas de lixo. Aprendendo a comer mato. Pra cagar e sarar o estômago. Isso é engraçado. É interessante. Ela come comida estragada. E daí ela tem que, enfim. Comer mato e tal. É interessante. E toda a jornada de um gato de dois anos no mundo aberto. O gato de dois anos não. Dois meses. Cara, gato de dois meses é muito pequeno, cara. Não faz sentido, cara. E como trata um gato de dois meses. Esse filme é muito brutal. Ela tem dois meses, cara. É um gato que tem nem 15 centímetros de tamanho, cara. Os caras maltratam pra caramba. Dá dó, cara. Dá dó dela. De todo modo. É um anime bem divertido. Mas, como eu falei, ele é estranho. Ele é baseado nessa obra aqui, tá? Eu esqueci de falar também. É um mangá, se não me engano. É um mangá de sete volumes. 24 capítulos. Que acabou em 84. O mesmo ano que foi lançado o filme. O filme foi lançado em fevereiro. O mangá acabou em janeiro. Logo depois de acabar o mangá. Ele estava em produção e tal, né? O filme adaptando parte do mangá. Com certeza parte. Porque ele fica em aberto no fim. Mas adapta uma parte do mangá. O mangá tem só sete volumes. É um mangá aparentemente de boas. Eu não sei o que acontece com a Shibineko. Eu não sei o que acontece com a mãe do Tokio. Do Tobio. Tokio. Do Tobio é o pai. É do Tokio. É a Fumiko. Mas... Tem um desfecho poético. Tem um desfecho muito interessante esse anime. Ele é meio... Vamos poder dizer. Ele é um pouco... Diria até sádico. Tem um desfecho meio sádico. Assim. É meio doloroso. Ao mesmo tempo é meio... É meio trágico. E ao mesmo tempo é... É insensível. Ele é meio brutal o fim do anime. E é uma visão da própria gata. Assim. Sobre o mundo. Eu nem lembro direito. Mas... Eu senti um... Um gelo na espinha. No fim do anime. Ele é meio trágico. Assim. É meio pesado o fim. Ah. Ela caindo na privada. É da hilária. Ela brincando. Tentando pegar alguma coisa. Ela queria... Não lembro que ela... Que ela tava pulando. Que iria pegar um negócio. E ela cai na privada. E quase afoga e tal. É engraçado. Logicamente que sempre... Conforma humanoide. Tá? Sempre forma humanoide. Enfim. É... É um anime bonito. Tá? É um anime da hora. É um anime divertido. Eu gostei pra caramba. Apesar de ser muito... Mas muito estranho, cara. É bem estranho. Eu fiquei meio assim... Irritado. De mal estar. Sabe? Eu tenho um mal estar com esse anime. Mas em geral eu gostei bastante. Esse aqui deve ser a altura dele. Não tenho certeza. É... É um anime que vale a pena. Ele é... Bem diferente do... Do típico anime. É? Mais bonitinho. Do típico anime oitentista. Ele é meio doentio e ao mesmo tempo é bastante interessante. Ele é fidedigno. Porque ele realmente adapta a mentalidade e a perspectiva felina do mundo. E a perspectiva felina do mundo é bem retratada. A narrativa é da perspectiva da Shibineko. Não da do Tokio. Então... É uma perspectiva... É... Meio doentia. Em certo sentido. Porque gatos são meio doentios. Em certo sentido. Porque eles não são humanos, né? Então tem uma mentalidade distorcida. Porque não são humanos, obviamente. Então a mentalidade distorcida é a realidade de um gato. O que é, novamente, interessante. Bastante interessante. Eu particularmente gostei bastante. Queria que... Queria ver mais coisa, né? Queria ler um mangá e tal. Mas nunca vou lançar esse mangá no Brasil. É coisa antiguíssima. É... Talvez em escama. Eu não sei. É... O anime eu queria que tivesse também uma continuação. Mas acho que não tem. Infelizmente. Mas só por ter esse filme de cerca de... Nem sei qual o tempo dele. Pera aí. Deixa eu ver o tempo dele. Tem... Uma hora e trinta e seis. Nossa, é longo o filme, até. Mas essa uma hora e trinta e seis é uma hora e trinta e seis bem... Bem consumida. Bem aplicada. Bem desenvolvida e bem gasta, tá? Eu gostei do filme. Gostei bastante. Eu achei bem entretido, assim. A direção funciona. Ele é simples. Não tem nada de sobrenatural. Nada mais. Ele engaja bastante. Ele engaja porque ele é estranho. E funciona a estranheza dele. Apesar de que dá um mal-estar. Pelo menos em mim dá um mal-estar. E é todo místico. É todo mágico. É meio... É meio que o mundo fantástico de um gato e tal. A perspectiva dele é meio distorcida. Essa habilidade do gato branco de ciclonar no sonho da Chibineca é bem legal também. É que ela tem um sonho e tal. E o gato branco começa a ciclonar em inúmeros gatos e tal. É meio retardado. De todo modo. É fofinho. Mas ainda tô com mal-estar. Eu não consigo aceitar um gato com uma aparência de criança desse nível. É bem surreal. Mas é divertido. Enfim, é isso. É cortar aqui as imagens. Já deu. Mal, Zé. Ficou meio torto essa review, cara. Na verdade, bastante torto. Eu tô com a cabeça na lua, cara. Tô muito retardado hoje. Muito problema. Muita coisa. Muita picuinha. Eu não queria nem fazer vídeo mais que tô fazendo porque, né? Tem que fazer. Não é porque tem que fazer. Mas eu queria fazer. Mas eu também não queria, na verdade. Porque... Eu não queria fazer porra nenhuma, na verdade. Mas é isso, né? Eu tô em conflito. Tô bem estressado ultimamente. Aí eu fico nesses reviews quando eu tô... Eu tô tão irritado que dá pra perceber que eu tô todo entrecortado, né? Quando eu tô entrecortado, assim, cortando fala, emendando fala, afobado pra caralho. Quer dizer que eu tô num dia ruim. Tem uns macetes. Eu me conheço um pouco, mas eu tenho uns macetes de personalidade. Mas é isso. Até mais aí. Obrigado pela presença. E, Mauser, qualquer coisa, assista esse anime, cara. Vale a pena. Vale mesmo. Apesar de ser estranho. É meio doentio até. Mas o fim é muito bom. E é trágico. E, ao mesmo tempo, não. Tô falando que é trágico porque eu fiquei com mal-estar. Mas é coisa mínima. Tá isso, tá? Obrigado pela presença. E falou, Mauser, qualquer coisa, de novo. Grato. E até mais.